A minha mãe falou que foi conversar com a Dona Uriema, que falou, ah, eu vou ter que sair, né, não sei como que funcionava aquela época, mas ela, é porque ela falou que eu era muito, que eu tava muito doente, e ela não, vai, resolve o problema da saúde do Rafael, mas não saia do emprego. E a minha mãe, minha mãe tem um carinho gigante por vocês, e ela sempre falou isso a vida toda, né, que ela não saiu do emprego por conta que a Dona Uriema orientou ela, não saia, não saia do emprego, continua, né, e graças a Deus, minha mãe continuou na prefeitura todos esses anos, né, e daí eu sempre soube dessa história, sempre soube dessa história. E daí, quando eu soube que ela ia na escola, aqui no Maria, que ela ia fazer uma visita, eu peguei e conversei com a minha professora, eu não lembro se foi com a professora, com a diretora, e eu peguei e falei, ei, eu queria fazer uma homenagem pra Dona Uriema, já que ela vai vir aqui. Ué, mas por que você quer fazer uma homenagem pra ela? Porque, né, uma criança, né, imagina aquela época aqui no Maria, eu devia ter, sei lá, devia estar na quarta, quinta, sexta, sétima série. E daí eles me deixaram, eu achei um poema nos nossos livros didáticos, e daí quando ela veio, nossa, eu todo tímido fui lá. Fui lá, peguei e declamei a poesia, e daí ela gostou, né, e daí eu lembro que ela me chamou pra conversar depois, que acho que isso foi meio que no intervalo da escola, e daí eu tava na sala, de repente a diretora foi lá e me chamou, Oi, Rafael, a Dona Uriema quer falar com você. Nossa, lembro que eu fui muito nervoso. E falou, meu Deus, eu vou falar com a Dona Uriema, né, pequenininho, né. E daí, quando eu cheguei lá pra falar com ela, ela me agradeceu, eu contei a história pra ela. Daí, eu não lembro se ela recordou da mãe ou não. E daí ela pegou e falou pra mim assim, ela falou bem assim, não, daí eu peguei e comentei, nossa, eu pidonche já desde criança, né. Eu falei assim, que o meu sonho era fazer o teatro na praça. Mas só que naquela época, acho que, não sei se era difícil, não sei como que funcionava. Mas aí, tá bom, ok, eu comentei com ela, acho que eu deixei o meu telefone, naquela época a gente usava muito o telefone, aquele, é, aquele de casa, é o fixo, né. Usava muito, é porque não tinha internet, né, acho que naquela época. E daí eu lembro que era a Claudinha na época. Não sei se você vai lembrar da Claudinha. A Claudinha me ligou e falou, ó, a Dona Irima conversou comigo e falou que você queria começar a fazer teatro. E daí eu comecei a fazer teatro por conta disso. Então, assim, mas é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho de mim, que eu sempre fui uma pessoa que sempre corri muito atrás, assim, sabe. Nunca fui de, ah, de ter algum desejo, alguma coisa e ficar me escondendo pelas sombras, sabe. Sempre corri atrás. E daí ela pegou e me ajudou nisso. Então, a gente foi assim, aí que começou a minha gratidão ali por ela. Gostou deste corte? O link do episódio completo está aqui na descrição. E siga o Podvice em todas as redes sociais. Gostou deste corte?